Tem a impressão que o senhor está estafado, né? É bucha mesmo, né? Não, eu preciso de férias. Boa tarde, doutor Jarvis. Tudo bem? Tudo bem, queimado. Como que ficou a situação entre o hospital e a OSCIP? Em que sentido? Tempo, pagamento, eles continuam, já estão trabalhando com dois médicos. Que eu saiba, eu continuo. Continua? Mas e a situação? Eles estão recebendo em dia? Amanhã a gente vai fazer a avaliação e deve ser o pagamento deles. Conversei com o doutor Evandro e não tenho nenhuma informação de que eles não vão parar. Mas por que de manhã está sempre tendo uma reclamação lá? Muita gente? Não sei. Só tinha dois médicos hoje lá. O contrato réde que é três, né? O senhor não está ligado? Não houve uma redução de pessoal por conta da... E eu não sei quantos... Eles fizeram a prestação de conta, doutor? Amanhã vai ser analisada a prestação de conta. Doutor Jarvis, é a impressão minha ou o senhor não aguenta mais essa coisa de Secretaria de Saúde? Eu não aguento muita coisa mais, já. Verdade? Tem a impressão que o senhor está estafado, né? É bucha mesmo, né? Não, eu preciso de férias. Preciso de o quê? Férias. E a população, o senhor acha que precisa do quê? Ela que te difere essa também. Tá bom então, doutor. Obrigado. Nossa, você difere essa ideia.